Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a árvore AVL. A árvore AVL é uma árvore binária que vai seguir as mesmas regras para inserção, busca e remoção de elementos que nós já vimos, mas vai adicionar a essas regras também métodos para se manter o equilíbrio da árvore. As iniciais AVL vêm dos seus criadores, Adelson, Velsky e Landis. A gente começa observando um fato, que as operações básicas de uma árvore binária, tais como busca, inserção, remoção e outras, levam um tempo proporcional ao número de níveis da árvore binária de busca. Isso quer dizer que a quantidade de operações para uma busca, uma inserção ou uma remoção, no pior caso, depende de quantos níveis existem nessa árvore. Feita essa observação, a gente conclui que é importante manter a árvore sempre com a menor quantidade de níveis possível, para que as operações básicas de busca, inserção, remoção e outras não custem tanto tempo. Por exemplo, imaginem a inserção dos números em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Considerando o nosso algoritmo de inserção que nós já estudamos e conhecemos, se nós inserimos primeiro o número 1 e seguindo o número 2, ele é maior do que o número 1, portanto vai à direita, o número 3 é maior que o número 1 e maior que o número 2, portanto vai à direita também, e o número 4 é maior que o número 1, número 2, número 3 e vai à direita deste, assim sucessivamente, formando uma árvore extremamente desequilibrada, onde nós temos todos nós sempre como filhos à direita. Neste caso, para N elementos, essa árvore teria N níveis. Isso resulta numa péssima distribuição. Idealmente, nós gostaríamos que estes nós, à medida que fossem sendo inseridos, fossem sendo rearranjados de forma a manter esta árvore de maneira equilibrada, ou seja, mantendo mais ou menos a mesma quantidade de níveis na subárvore da direita e na subárvore da esquerda, e assim sucessivamente para todas as subárvores. Por exemplo, neste outro arranjo aqui, nós temos os mesmos elementos, mas apenas 4 níveis. A questão é, como fazer para garantir este equilíbrio? E a resposta vai estar nas chamadas rotações. A gente pode, então, dividir nosso problema em duas partes. A primeira é, como detectar este desequilíbrio? E a segunda é, uma vez detectado este desequilíbrio, como corrigir este desequilíbrio? Vamos começar tentando entender como é que a gente faz para detectar o desequilíbrio. O equilíbrio de uma árvore binária de busca é medido subtraindo o número de níveis na subárvore da esquerda do número de níveis na subárvore da direita. Vamos ver um exemplo. Aqui eu estou desenhando uma árvore qualquer, e a gente pode, então, observar cada um dos nós e contar quantos níveis existem à esquerda e à direita e subtrair esse número. Fazendo isso, nós vamos ver que, por exemplo, aqui nós temos zero. Neste outro nó, nós não temos filho à direita, portanto, contamos só os níveis à esquerda, que são dois, que são menos dois. Neste outro nó aqui, nós temos um nível à esquerda e dois à direita, portanto, o resultado é um. E nos nós folha, sempre zero, né? Aqui, novamente, nenhum à esquerda e apenas um à direita, portanto, um. Uma folha é zero. Outro nó folha é zero também. Aqui um nível à direita e outro à esquerda, cancelando o resultado é zero. E, por fim, esse nó folha é zero também. Observe que essa propriedade que dá o equilíbrio da árvore binária de busca é calculada para cada nó, porque cada nó é, por sua vez, a raiz de uma subárvore. E o nó raiz dessa subárvore é esse que eu destaco aqui em amarelo, que tem um fator de equilíbrio menos dois. Então, esse desequilíbrio é uma propriedade deste nó. Por consequência, esse mesmo desequilíbrio também é uma propriedade desta subárvore que tem a raiz neste nó. Então, essa subárvore em rosa pode-se dizer que está desequilibrada. A gente vai dizer que uma subárvore está desequilibrada apenas quando este número for maior do que um ou menor do que menos um. Nós vamos tolerar números de equilíbrio de zero, obviamente, de um nível ou de menos um nível. Isso é porque nós podemos ter um número ímpar de nós, ou seja, em alguns casos não teremos como fazer a árvore ter um equilíbrio completamente nulo. Então, vamos tolerar aí pelo menos um ou menos um também. Qualquer número menor do que menos um ou maior do que um será considerado, então, um desequilíbrio. Uma vez detectado esse desequilíbrio, a gente tem que entender como fazer para corrigir esse desequilíbrio. O equilíbrio da árvore é corrigido através das chamadas rotações. Existem, basicamente, quatro tipos básicos de rotações. Na realidade, nós temos, então, dois tipos primitivos de rotações, que é a rotação à esquerda e a rotação à direita. E mais outros dois tipos compostos de rotação, que é a rotação dupla à esquerda e a rotação dupla à direita. Vamos começar, então, tentando dar uma olhada na rotação à esquerda. A rotação à esquerda consiste em, como o próprio nome sugere, mover os nós que estão na subárvore da direita para a esquerda. Fazendo com que o filho da direita se torne a nova raiz, conforme essa animação. Então, olhando mais de perto, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Primeiro, o filho da direita vira a nova raiz. Em seguida, a raiz original vira o filho da esquerda da nova raiz. Aqui é um caso particular onde o filho da direita já tem um filho da esquerda. Quando ele se tornar a nova raiz, o que a gente faz com esse filho da esquerda, que eu marquei aqui como filho X? Perceba que qualquer elemento na subárvore da direita, ele é sempre maior do que a raiz original. Ou seja, o X, por estar naquela posição, ele é maior do que a raiz original. Então, esse filho da direita do nó, que era filho da esquerda, como ele era parte da subárvore da direita da antiga raiz, ele passa a ser o filho da direita deste mesmo nó, que agora não é mais raiz, ele passa a ser, então, o filho da direita do filho da esquerda da nova raiz. Então, retomando, o filho da direita vira a nova raiz, o filho da esquerda do filho da direita vira o filho da direita do filho da esquerda, e a raiz original vira o filho da esquerda da nova raiz. Então, se nós temos uma configuração deste tipo, onde nós temos os nós A, B e D formando uma diagonal, e o nó C ali como aquele filho da esquerda do filho da direita, Primeiro, B é a nova raiz, em seguida, o filho da esquerda de B vira o filho da direita de A, que era a antiga raiz, e por fim, A vira filho da direita de B. A rotação A direita vai funcionar de uma forma análoga, então, já seguindo essa mesma lógica, agora nós temos uma diagonal para o outro lado, né? O filho da esquerda vira a nova raiz, ou seja, neste caso aqui, B é a nova raiz. Aí, o filho da direita de B vira o filho da esquerda de quem era a antiga raiz, e não vai ser mais, né? De C. E, por fim, C vira filho da direita da nova raiz, que é B. Nós já vimos, então, agora a rotação à esquerda e a rotação à direita. Então, vamos tentar entender agora essas rotações compostas, são as rotações duplas, né? Rotação dupla à esquerda e rotação dupla à direita. Considere, por exemplo, a seguinte situação. Nós temos aqui três nós. O nó A, com um filho à direita, que é o nó C, e este filho, por sua vez, tem um filho à esquerda, que é o nó B. Se a gente experimentar corrigir esse desequilíbrio do nó A com uma rotação à esquerda, o que acontece? A gente vai observar que o resultado é C, é a nova raiz, A é agora o filho à esquerda de C, e B é o filho da direita de A. Ou seja, nós não resolvemos o desequilíbrio, mantemos a árvore ainda desequilibrada. Para detectar esse tipo de caso particular, onde a rotação simples não resolve, basta olhar o desequilíbrio da subárvore de onde a nova raiz vai vir. Neste caso aqui, nós temos um desequilíbrio positivo na raiz original, mas na subárvore da direita, onde nós temos o que vai ser a nova raiz, nós percebemos um desequilíbrio negativo. Então, o desequilíbrio positivo na raiz original e o desequilíbrio negativo na subárvore da direita, onde nós teríamos a nova raiz, indica que uma rotação simples não resolve o problema. A solução aqui é, primeiro, fazer uma rotação à direita na subárvore da direita, em seguida, então, uma rotação à esquerda na árvore original. Ou seja, o primeiro passo aqui, destaca em verde, né? A gente mantém a raiz original e a gente faz uma rotação à direita na subárvore da direita. E por fim, então, podemos fazer a rotação à esquerda na árvore original. Isso é uma rotação dupla à esquerda. A rotação dupla à direita vai ser muito similar, neste caso, nós temos aí os nós C, A, B, onde C é a raiz, A é o filho da esquerda agora, e B é o filho da direita do filho da esquerda. Então, a gente começa com uma rotação à esquerda na subárvore da esquerda, em seguida, uma rotação à direita na árvore original. Então, agora, nós vimos a rotação dupla à esquerda e a rotação dupla à direita também. A questão agora é, como a gente faz para decidir qual rotação devemos realizar? A gente vai seguir os seguintes passos. A gente vai começar calculando aquele fator de equilíbrio, que aqui eu coloco uma variável representada pela letra Q, onde Q é igual a R, que é o número de níveis à direita, menos L, que é o número de níveis à esquerda. Em seguida, a gente verifica se esse fator de equilíbrio está no intervalo menos 1 e 1. Se Q for menos 1, ou 0, ou 1, a árvore estará equilibrada, não há nada a ser feito. Já, se Q for maior que 1, neste caso, a gente vai ter duas possibilidades. Primeiro, né, se a subárvore da direita tem Q menor que 0, ou seja, o Q é negativo na subárvore da direita, então nós precisamos fazer uma rotação dupla à esquerda, ou seja, uma rotação à direita na subárvore da direita, seguida de uma rotação à esquerda na árvore principal. Se não, então o Q da subárvore da direita é ou nulo ou positivo, neste caso, uma simples rotação à esquerda base. Já, se Q não é maior que 1, se Q for menor do que menos 1, neste caso, então nós teremos de forma análoga também duas possibilidades. A gente vai examinar dessa vez a subárvore da esquerda. Então, se na subárvore da esquerda nós temos o Q positivo, fazemos, então, uma rotação dupla à direita. Já, se o Q for nulo ou negativo, basta uma rotação simples à direita. Bom, a gente encerra por aqui, então, essa aula sobre a árvore AVL. Até a próxima!